Música Louvarei bem alto, Senhor Tuas maravilhas, Teu amor Que graças sem fim enche o meu viver Assim deseja-me ser Cantarei bem alto, Senhor Canções que esperam louvor Minha alma se alegra pra Te inovar Na glória que irei morar Falarei bem alto, Senhor Que nada me causa temor As trevas dissipam, tristezas se vão Não há mais condenação Não há mais condenação Não há mais condenação